Estamos aqui com a Meiriane Moraes, coordenadora-chefe do Núcleo de Educação e Saúde da UVZ, Unidade de Vigilância em Zoonoses. Gostaria que você falasse dessa campanha, da importância das pessoas aderirem em massa a essa campanha de vacinação antirrábica no município de Caxias. Infelizmente, no ano passado, no ano de 2019, nós tivemos seis registros de casos de animais silvestres positivos para a raiva. E esses animais que foram raposas, eles atacaram cães, atacaram gatos e atacaram até seres humanos. Então, por conta da campanha que foi feita no ano de 2019, da cobertura que nós fizemos, que eles foram vacinados, esses animais não foram acometidos pelo vírus. Então, daí a gente vê a importância do animal estar imunizado, estar protegido contra o vírus da raiva. Então, é importante que a população receba o vacinador na sua residência, permita que o vacinador realize a imunização do seu animal, para que não aconteça, para que no futuro, caso a gente tenha outros registros de casos, seu animal fique exposto ao vírus, podendo também contaminar o ser humano. O Núcleo de Educação e Saúde, eu queria que você falasse um pouco da atribuição dele dentro da própria estratégia da UVZ, né? Certo. O Núcleo de Educação e Saúde realiza as ações de educação e saúde, comunicação, mobilização social na UVZ. Então, a gente trabalha com todas as doenças que a UVZ controla e combate aqui no município, né? Nós realizamos palestras, atividades em escolas, em instituições públicas e privadas de todos os âmbitos. Então, nós também estamos sempre junto à sociedade para dar informações sobre todas as zoonoses aqui existentes e como as pessoas devem realizar as medidas preventivas para que essa doença não chegue até as suas residências. Eu queria que você destacasse também, porque tem muitas pessoas que resistem a vacinar o animal. Não sei por que motivo, mas o que que está assim? Eu queria que você colocasse que eles também estão se protegendo a vacinar o seu animal, correto? Infelizmente, às vezes, outras condições relacionadas à doença afetam o animal e muitas vezes as pessoas relacionam a aplicação da vacina. Então, não existe nenhuma comprovação científica que esses animais tenham algum outro tipo de reação por conta da vacinação contra a raiva. Nossos vacinadores são capacitados, eles estão em treinamento para que eles possam estar realizando um trabalho de excelência no momento que estão vacinando o animal, o dono do domicílio. E assim, a gente observa que ao longo da história, a gente observa até que eu estava observando o gráfico dos anos 80 para trás, as pessoas morriam por conta da raiva provocada pelo animal doméstico, eu estava observando. Mas depois das vacinações, isso aí reduziu drasticamente, né? Ou seja, hoje são raros os casos de raiva humana praticada por animais domésticos, correto? Isso, essa redução de casos de raiva em humanos transmitidos por animais domésticos se deve justamente à grande cobertura e ao suporte que o Ministério da Saúde dá para os estados e municípios na disponibilização da vacina contra a raiva. Então, é importante que a população imunize seus animais, é um trabalho de vigilância, então a gente está impedindo, está impedindo com que a doença chegue na sua residência e chegue até a sua família. Muito bem.